Se você nunca foi vítima, certamente conhece alguém que já caiu em algum golpe financeiro. Seja do PIX, falso boleto e até aqueles envolvendo empresas públicas como Detran, Saneago e Receita Federal. A Sirlene ficou no prejuízo depois de receber por e-mail uma cobrança do condomínio. Assustei demais e fui pedir ao banco, fui ao banco para verificar o que poderia ter ocorrido. Lá chegando, nesse mesmo intervalo de tempo, a gente ligou de lá do banco para o condomínio novamente e eles confirmaram que o dinheiro não tinha entrado para o condomínio. E o banco confirmou nesse momento que tratava de um boleto fraudado. Os dados de uma plataforma digital revelam que só no ano passado, mais de 17 mil pessoas foram vítimas de golpes cibernéticos em Goiás. Uma média de 50 golpes por dia e mais de 1.300 todos os meses no Estado. Nos últimos cinco anos, as tentativas de ataques cibernéticos no mundo dobraram e mais de 160 bilhões de tentativas foram bloqueadas. O número de empresas atingidas por esses ataques aumentou quase 70% e 43% dos brasileiros sofreram fraudes de pagamento. Tiago é especialista em segurança cibernética e explica que os avanços tecnológicos facilitam a atuação dos golpistas. Mas os usuários ainda pecam ao expor informações pessoais na internet e pelo excesso de confiança ao receber propostas tentadoras que oferecem vantagens. O primeiro ponto é desconfiar e nunca passar as informações. Depois você entra e retorna para um canal oficial ou vai até uma agência bancária, mas nunca passar informações. Bancos, órgãos públicos, eles não solicitam esse tipo de informação. O contato é só informativo, é alguma campanha, um boleto atrasado, mas é só informação direcional. Então eles não te cobram ali nenhuma informação, nenhum dado relevante. O especialista dá dicas para evitar ser mais uma vítima. Usar senhas fortes em aparelhos e aplicativos, não repetir senhas e para ter certeza de que aquele contato que pede dinheiro é mesmo alguém da família, crie palavras-chave. Sempre que alguém te ligar, seja de vídeo ou de áudio, pedindo um valor ou uma ajuda, confirma com essa palavra-chave, ou então retorna a ligação. Às vezes muitos golpes falam assim, perdi meu celular, estou sem bateria. Então você retorna a ligação, porque às vezes a pessoa que trabalha ali te atende porque ela não está ciente desse golpe. Então ou combina uma palavra-chave ou desliga e retorna a ligação pelo telefone original. De acordo com o Banco Central, o Brasil tem 110 milhões de usuários individuais e 40 milhões de empresas vinculadas ao PIX. O golpe com esse meio de pagamento é um dos que mais crescem e quase sempre é aplicado por meio das redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. Para este advogado, especializado em direito digital, em alguns casos é possível reaver o prejuízo. O consumidor, quando ele é vítima desses golpes, ele tem que procurar a instituição financeira para contestar aquela transação que foi feita mediante fraude. Ele tem esse direito, o banco apresenta uma resposta diante dessa contestação, ele tem um mecanismo de, inclusive, sequestrar o valor na conta do falsário e aquele consumidor pode sim ser beneficiado por uma atitude proativa e administrativa do banco. Também é importante reunir provas, indícios dos golpes e procurar a polícia. Ela tem que registrar um boletim de ocorrência com todas as provas que ela contiver dessa fraude, inclusive brindes, demais conteúdos que ela consiga registrar, e ela tem também que fazer contestação no banco. Por isso que essas provas que ela juntar vai facilitar tanto para a polícia quanto para ela na contestação no banco. Obrigado.